Esse permite caminho Descobrível A gente vai gringado Pra você E uma medida do ar Dizendo a função Fazer Foi tranquilo Vestia Doce e da margem cidad Vestia e da vossa Venha e da vossa A vossa é vida Vestia e da vossa Vestia e da vossa É pesado o negócio, hein? É o canhoto, ele é canhoto! É o canhoto, ele é canhoto! E se é o canhoto, ele é canhoto! A CIDADE NO BRASIL